Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, seja bem-vindo. Quem for novo por aqui ainda não me conhece, eu me chamo Raquel. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser uma limpeza aqui, quase uma faxina, né? Aqui no quarto do meu filho Júlio César. Vou estar aqui mostrando para vocês, gente, como que está sujo, bagunçado, empoeirado. Então, vou estar mostrando aqui para vocês essa limpeza, essa faxina aqui, essa organização, né? Vou limpar aqui também o quarto do Juan. O quarto do Juan é só a limpeza básica mesmo. Mas agora o quarto do Júlio César, gente, vai ser praticamente uma faxina. Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês, vocês me acompanhem aí no vídeo, para você ver aqui a organização aqui do quarto. O quarto do meu filho aqui, eu já adiantei um pouco. Gente, eu comprei o lençol para o meu filho, da minha irmã, e ele não gostou de jeito nenhum dessa cor. Dizeram que é muito amarelo, mas eu já comprei e já usou, né, gente? Então, vai ter que estar com esse mesmo. O meu filho mudou a cama aqui de lugar, porque essa cama dele aqui era lá, né? Aí, ele mudou por causa do ventilador, que não estava ventando, é... Não estava ventando muito nele, né? Por causa desse guarda-roupa aqui, ó. Aí, eu vou ter que falar para ele tirar esse quadro dele daqui, que esse quadro fica na cabeceira da cama, né? Então, aí, ele vai ter que tirar. Aí, eu vou ter que limpar esse espelho, gente. Olha a situação que está esse espelho. Eu não venço limpar, eu limpo, limpo, limpo e tem velho sujo. Aí, ele vai ter que tirar aquele quadrinho dele lá, aquele diploma dele. Esse chapéu aqui, ele ganhou no trabalho dele, no sorteio que teve. Aqui, o negócio é dando lá, foi o que fiz, eu vou tirar dali também. Aqui, atrás da porta, gente, esse negócio de pendurar roupa, esses ganchinhos, né? Gente do céu, junta tanta coisa que eu vou te falar, hein? Meu Deus do céu. Aí, aqui, eu só vou fazer uma limpeza aqui no chão. Aqui também, eu vou passar um paninho. Agora, no quarto do Júlio César, eu já troquei o forro aqui da cama também. Já coloquei outro forro. Eu já arrastei aqui, agora eu vou dar uma varredinha ali, tirar umas teguinhas de aranha. Vou limpar aqui, gente, que olha a poeira, gente. Muito empoeirada, eu não venço limpar. E meu filho fica teimando comigo, porque fica colocando, né, gente? Essa pata aqui, eu tiro e ele coloco. Então, eu vou fazer uma limpeza aqui. Eu vou pegar essa prateleirinha aqui que meu marido fez. E vou colocar ela lá fora e vou lavar ela. Meu filho põe até essa pata aqui também, gente. Olha isso. Eu vou lavar, porque essa tinta que eu pintei, gente, ela não é acrílica, né? Porque a acrílica, ela é mais fácil pra poder lavar. E ela é fosca, gente. Passa pano, não tem nem como passar pano, né? Então, eu vou jogar água. Nem se sair tinta, eu pinto de novo. Eu passo um verniz ou outra tinta, que fica melhor pra fazer a limpeza. Aí, aqui também, gente, eu vou fazer a limpeza aqui. Olha como que tá empoeirado. Então, eu vou fazer uma limpeza aqui. Vou tirar algumas coisinhas. Aqui também tá muito empoeirado, bagunçado. Então, gente, eu vou organizar aqui. Porque tem muita coisa pra poder tá fazendo. Então, bora lá, né, pessoal? Essa limpeza, essa organização aqui desse quarto. Porque tá feio. Eu vou pegar água. Ei, what the hell? Why you hanging on the roots out by yourself? I have an open invitation, But you're telling me, Go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? Tchau 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 Já finalizei aqui, né? De limpar o quarto. Já está bem limpinho, ó. Cheiroso. Eu não forrei uma coxa na cama porque meu filho não gosta. Gente, de que eu forro coxa. Aí eu deixo assim mesmo, né? A parede aqui, gente, estava muito suja. Aí eu passei sabonete, né? O sabonete seco. Passei o sabonete e passei o pano bem úmido. E limpou bastante, ó. Só que está meio molhada ainda. Aqui também está molhada ainda. Mas melhora bastante, gente. Se a parede estiver suja, passar o sabonete seco e o pano úmido, limpa bastante. Eu só não limpei mais porque eu estava com muita dor no braço. Porque eu tenho um problema aqui no braço. Então, eu não posso ficar me esforçando muito. Aí eu limpei, gente. Aqui a janela também, ó. Limpei aqui a janela. Está bem limpinha porque, gente, estava tão suja. Então, está aqui bem limpinha. Passei um paninho aqui na cama também. Aqui eu tirei aquela bagunça porque, gente do céu, estava muito bagunçado. Tirei uns cadernos velhos, uns livros ali. Vou jogar tudo fora. Vou deixar só assim mesmo. Aí aqui em cima também eu dei uma organizada. Tirei umas coisinhas que estavam ali. Esse aqui é o que eu fiz, gente, com um potinho de extrato de tomate. Aí eu coloquei aqui. Esse aqui foi uma cestinha que eu fiz também, ó. Aí eu coloquei aqui o fone de ouvido do meu filho. Aqui tem o carrinho dele. E aqui nessa prateleira eu coloquei umas coisinhas do meu filho. Coloquei aqui. Porque aquela mesinha branca que estava aqui, eu vou tirar. Não vou deixar ela aqui. Então, ficou assim um quarto, tudo limpinho. Tirei um criado-mudo que estava ali, porque estava muito feio e muito mutuado. Aí eu tirei a cadeira que estava aqui. Eu vou limpar o ventilador também. Aí depois eu vou colocar aqui. E por aqui, gente, já está tudo limpo e organizado. Agora, pessoal, eu vou limpar aqui o banheiro. Porque a água do quarto eu joguei aqui no banheiro. E olha a situação que está aqui. A sujeira, né? Ali do quarto. Então, eu vou lavar agora esse banheiro aqui. Que ele fica aqui no corredor, né? Que é o banheiro que meus filhos usam. Eu ainda não arrumei aquela parede ali. Mas em breve eu vou arrumar, se Deus quiser. Então, agora, gente, eu vou arrumar, lavar nesse banheiro. Porque está uma porquice, né, gente? Olha isso. Então, eu vou limpar aqui agora. Eu vou limpar aqui. Eu vou limpar aqui. Eu vou limpar aqui. Tchau. 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 Finalizei, pessoal, de organizar aqui o quadro do meu filho, né, do Juan Victor. Já tirei uma baguncinha que tava aqui, tirei aquele, é, uma obra de arte que eu tinha feito, né, eu vou ter que pegar aquele chapéu ali, gente, colocar em outro lugar. E pegar aquele, aquele diploma ali, colocar em outro lugar também. Já limpei aqui, já limpei aqui o espelho também. Já passei aqui um paninho, né, organizei aqui também. Já deu uma arrumada aqui. E vou falar pra ele pegar esse quadro aqui e colocar na cabeceira da cama. Apesar que ele tá ficando meio branquinho, né, gente. Eu vou ver, eu vou ver o que eu vou tá fazendo, né, pra poder voltar, porque aqui era tudo preto, ó. E ele tá ficando branco. E se passar pano, gente, ele fica assim, ó. Se passar pano, porque eu fui passar, aconteceu isso. Então, eu vou ver o que eu vou tá fazendo, né, pra poder tirar aquele branco ali. Então, aqui ficou assim, tudo limpinho. Aqui já tá tudo limpinho. Aqui já tá tudo limpinho, meu filho já tinha arrumado o guarda-roupa dele. E aqui ficou assim, por enquanto, né. Dinheiro, como que ficou. Coloquei esse tapetinho verde. Não sei como, gente, porque eu comprei uma linha verde pra fazer tapete, ó. Aí, aqui ficou tudo limpinho. Tudo organizadinho. Troquei aqui a toalhinha de rosto. O vasinho tá limpinho, cheiroso, um cheirinho de limpeza. Essa parede continua assim ainda, né, que eu vou ter que arrumar. Assim, Deus permitir, eu vou tá arrumando. E aquele lá, gente, que tá escuro assim, porque pega umidade, né. Como que pega umidade, então, fica assim. Depois ele fica sequinho, igual a parte de cima. Então, gente, ficou assim o banheiro. Limpinho, tudo cheiroso e tudo organizadinho, né, gente. Que é muito bom. A casinha da gente, assim, tá com cheirinho de limpeza. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Exato, né, gente, tudo cheio de poeira. Aqui ainda tá ventando muito ainda, gente. Então, a gente limpa. Daqui a pouco já tá tudo empoeirado de novo. Dá até uma tristeza, né, gente. A gente vai lá, limpa, perde um tempão limpando, organizando. E vem o vento e joga tudo a poeira de volta. Mas a gente tem que limpar, né, pessoal, pra poder manter mais limpo, né. Imagina se a gente não limpar, né. Deixar amontoar a poeira. Meu Deus, aí fica mais difícil pra poder tá fazendo a limpeza, né. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né. Só que uma faxina no quarto do Júlio César. Fiz uma limpezinha básica, né, no quarto do Vitor. E lavei o banheiro, porque a água é do quarto que eu joguei. E eu tive que jogar pro banheiro, né. Porque é mais próximo, né. Então, já aproveitei e já lavei o banheiro aqui também. Então, já tá tudo limpinho, cheiroso. Que é muito bom, né, pessoal. Entrar dentro do quarto, do banheiro. Tá aquele cheirinho bem gostoso de limpeza e organização. É tudo, né, gente. Então, esse foi o vídeo, gente. Tchau e até o próximo vídeo.